Papagaio-pirigaio, correndo desesperado na rua, segurando uma mochila e olhando repetidamente para o relógio de pulso. Sabe aquele dia em que tudo dá errado? Quando o despertador não toca, a calça rasga, e ainda por cima, você esquece as chaves dentro de casa? Papagaio-pirigaio já estava acostumado com isso, mas hoje... Hoje seria diferente. A onça-verita tentando pegar um ônibus que acabou de sair. Ela corre, mas tropeça, e cai dramaticamente na calçada. A câmera faz um movimento de rastreamento lateral enquanto onça-verita tenta se levantar. Onça-verita em tom desesperada. Claro que o ônibus sai na hora exata quando estou atrasada, mas onça-verita estava prestes a descobrir que, às vezes, o atraso pode ser o maior dos superpoderes. Pantera Negra Manu sentada na calçada, resignada. Um homem estranho aparece do nada, com roupas excêntricas, oferecendo um relógio mágico. Homem estranho. Você precisa de uma ajudinha com o tempo, não é? E foi aí que o universo decidiu brincar com Pantera Negra Manu. Pantera Negra Manu coloca o relógio no pescoço, sem pensar muito, e o homem desaparece misteriosamente. A raposa rosa acorda na manhã seguinte. O despertador toca, e pela primeira vez, ela está adiantada. O plano é uma sequência cômica, em que a raposa rosa se prepara com calma para o trabalho, mas continua sendo atrasada por uma série de eventos bizarros. O cachorro derruba sua roupa, o elevador fica preso. Mas o relógio não estava consertando seu tempo. Ele estava manipulando a realidade. Raposa rosa, perplexa. Por que tudo parece diferente? O papagaio-pirigaio percebe que, ao girar o ponteiro do relógio, ele pode controlar pequenas frações do tempo, mas sempre de forma cômica e inesperada. Ele tenta adiantar o tempo, mas acaba ficando mais atrasado ainda. Papagaio-pirigaio, confuso. O que está acontecendo? Eu só queria chegar no horário. Onça Verita finalmente aceita que nunca vai chegar na hora certa, não importa o quanto tente manipular o tempo. Ela encontra um homem estranho, que ri e desaparece novamente. Onça Verita, em tom derrotado. Tá bom, universo, eu desisto. Atrasada, mas estilosa. Às vezes, a maior lição que o tempo nos ensina é que nem sempre estamos no controle. A raposa rosa e a pantera negra tentando correr para pegar outro ônibus, mas tropeçam novamente. Raposa rosa e a pantera negra gritando. Eu nunca vou conseguir chegar na hora. Se você também está sempre atrasado, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Quem sabe o universo te dá um relógio mágico.